Bom galera, no vídeo de hoje, aqui no PS, vou falar um pouquinho sobre a final do Mundial 2017, Grêmio contra Real Madrid Já falei que eu acho que vai dar, vai dar Real Madrid Mas vamos lá galera, só vou mostrar um pouquinho aqui o que eu acho que o Grêmio tem que fazer pra tentar segurar o time do Real Madrid O Grêmio originalmente joga num 4-2-3-1 galera, ele com Michel e Jailson, aquele volante galera, como chama? Aquele volante que se lejonou do Grêmio é Arthur, Arthur galera, Arthur e Jailson, Arthur e Michel, como esses dois volantes Nas pontas ali a gente tem o Ramiro e o Fernandinho, Luan de meio atacante, Barros de centroavante Vamos primeiro falar caso o Grêmio entre assim A gente vai ter um conflito de meio campo galera, com o Casemiro tendo que segurar o Luan O Modric vai, o Modric e o Kroos vão acabar ficando mais ali com o Ramiro, o Fernandinho E o Isco vai jogar galera, contra o Jailson e seria o Arthur, mas o Arthur acabou se lesionando, então ele deve colocar o Michel Qual o problema disso galera? Primeiro o Isco contra esses dois volantes do time do Grêmio né galera Aqui é o Isco contra os dois volantes, o Isco é um meio atacante ótimo, tem muita qualidade de armação, finalização a longa distância Então vai ser um perigo enorme pra esse time do Grêmio Então galera, eles tem que colocar um cara pra marcar o Isco, certo? Primeiro falando aqui do meio campo Casemiro pode sim se dar bem contra o Luan, o Luan é um ótimo jogador, mas não um jogador ainda pra competir contra o Casemiro na minha opinião E o Modric e o Kroos galera, o Modric ali pela direita, pode sambar pra cima do Ramiro né galera, pra cima do Ramiro e do Bruno Cortes Certo? O Kroos vai jogar aqui com o Marcelo, vão formar uma boa dupla jogando contra o Edilson galera Benzema e Cristiano Ronaldo pegam o Kahneman e o Jeromel galera, e esse é um dos perigos O perigo galera, do Real, do Real Madrid, é o meio campo O que o Grêmio tem que fazer é apostar, marcar com o Michel, Jailson e Ramiro no meio campo Fechar o meio campo galera, jogar com três meio campistas de marcação Colocar o Everton e o Fernandinho nas pontas, tirar o Barrios e colocar o Luan como centroavante Galera, o Grêmio tem que se defender pra não perder, pra tentar segurar o time do Real Madrid Não adianta colocar três zagueiros galera, é uma furada colocar três zagueiros A gente viu o Santos e o Barcelona, o Barcelona era um ótimo time, mas mesmo assim foi uma ideia tática horrorosa Colocar três zagueiros, por quê? Porque o Barcelona e o Real Madrid, coincidentemente Timos que tem ótimos meio campistas, um meio campo ótimo, começam a dominar meio campo O time se defende que nem um doido, o goleiro tem que salvar tudo E o meio campo é perdido galera, não pode colocar marcação só no Ronaldo e só no Benzema Tem que colocar no Isco, no Modric principalmente, Isco e Modric Tentar segurar o Toni Kroos armando e deixar o Casemiro, porque o Casemiro não ataca tanto Se bem que o Casemiro bate muito bem de longe Então galera, o Grêmio tem que marcar no meio campo O Grêmio não pode deixar no meio campo defensivo O Grêmio tem que marcar no meio campo defensivo Não pode deixar o Real Madrid trabalhar a bola com facilidade no meio campo ofensivo do time do Real Madrid Que é esse cara aí galera, é o Isco Esse vai ser o duelo Isco contra o Volante e o Benzema e o Cristiano Ronaldo chegando Galera, o Isco é um ótimo meia atacante Um dos únicos meias atacantes de ofício no mundo Modric Kroos armou muito bem Casemiro chega bem e Ronaldo e Benzema são matadores Não adianta colocar só para marcar o Ronaldo e o Benzema A bola não pode chegar até eles galera Também não pode subestimar o Benzema O Benzema pode não ter feito gols galera Mas joga bem, é um ótimo centralmente É um jogador 5, 4 estrelas e meia Então é um perigo galera Kroos e Sérgio Ramos voltam O Toni Kroos arma esse time O Grêmio tem que tomar muito cuidado com o Toni Kroos Quem jogou foi o Kovacic, amanhã quem joga é o Toni Kroos E o Sérgio Ramos volta galera E o Nacho e o Varenne vão ter aí Provavelmente o Varenne, quem joga né galera Varenne e Sérgio Ramos Isso aí, a volta do Sérgio Ramos Mesmo ele não sendo o jogador que ele já foi Sérgio Ramos ainda é muito efetivamente Um ótimo zagueiro galera Está aí sim entre os 3 melhores zagueiros do mundo Vai galera, vamos colocar o Sérgio Ramos como um dos 3 melhores zagueiros do mundo Atualmente já foi o melhor, eu diria Nos últimos 7, 5 anos E obviamente é um cara importantíssimo pro time do Real Madrid Outra coisa, o Grêmio não passou com facilidade contra o Pachuca E nem o Real Madrid Só que agora o Real Madrid entra mais ligado Eu diria que psicologicamente o Real Madrid subestimou o Pachuca Não tem como dizer que o Real Madrid acreditou no time do Pachuca Até pelo jogo mesmo E acabou se impressionando, eu diria Com o time do Pachuca Como ano passado se impressionou com o Atlético Com o Atlético Nacional Não não galera, porra Com o Kachma Anders Então galera, pra mim o Real Madrid vai ser campeão mundial O Grêmio tem que tomar cuidado Não pode deixar Modric, Kroos e Isco jogarem Colocar alguém pra marcar o Cristiano Ronaldo E o Benzema individualmente O Cortes e o Edilson Vão ter muita dificuldade com os laterais do Real Madrid Que atacando são um perigo enorme Então galera, pra mim o Real Madrid vai ganhar sim Talvez, pronto, a cara não grande Mas deve sim ser campeão mundial O Grêmio tem chance Não é favorito mesmo O Real Madrid é bem favorito Mas vamos ver o que o Grêmio tem O que o Renato pode fazer O Renato é um bom treinador Vamos ver o que ele consegue fazer Pra gestar esse time do Grêmio E pra segurar o time do Real Madrid Certo galera Alguns acabaram subestimando um pouquinho A qualidade do time do Real Madrid Devido ao jogo contra o Aljazeera Mas galera, o Real Madrid Dominou Estuprou o Aljazeera O Real Madrid jogou muito mais pro Aljazeera Como o Aljazeera conseguiu Se defendendo Contando com o dia espetacular do goleiro Galera E isso o Grêmio tem que confiar Como foi o Cássio em 2012 Como foi o goleiro Que eu não sei o nome Não lembro o nome Do Aljazeera esse ano Tem que confiar galera O Grêmio vai ser importantíssimo E os volantes vão ser importantíssimos É ali que vai dar mais jogo Entre essas duas equipes Galera, o Real Madrid Pra mim é campeão Que é o Mundial E vamos ver aí Vamos torcer Vamos ver o que dá Pro time do Grêmio Fazer pra tentar Segurar O Real Madrid Galera Tecnicamente não tem discussão Não é uma diferença Eu diria Absurdamente enorme Galera É uma diferença grande Mas também não é Aquele jogo impossível Que você é vencido Dá pro Grêmio Com muita dificuldade Sim galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem seus likes Inscreva-se no canal Vamos ver o que o Grêmio consegue Fazer contra a ótima equipe Do Real Madrid Galera Valeu Falou Vamos ver o que o Grêmio Vamos ver o que o Grêmio